E aí eu vou fazer um vídeo do internet no sinesto O internet é o que eu estou acostumado É... Só... Ah, eu estou comprando Deixa eu só... Deixa eu só escolher umas coisas aqui para o problema Que é tudo importante É... Então vamos falar sobre o sinesto, tá? Ele foi verificado, vai ver o sinesto, tá? O sinesto, tá? O sinesto, tá? O sinesto, tá? A origem dele vai estar ligada ao sinesto, tá? Então ele vai ficar sem medo da Cougar O setor espacial, 147 Solificação, a vez de observação a ordem Se manifestar geralmente, isso é carrega interior O Boston Arruina as vidas, uma civilização Muitos mortos Um dia o Nathan não chama do povo O Boston Vai perder ele E o filho vai realmente morrendo Passando ao sinesto, quem não sabe o que ele faz com ele Ele usa para ser defendido, bisque-dona dela No meio de corde É, no final É... É... O sinesto tem, é... Ele... Ele vai, tá? Ele vai, tá? É... Ele vai estar ligado, tá? É... É... No final tem isso Essas... 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 Storage... Hoje... Que... Então, a história é muito jovem, mas você não se atribui. A legislação de Kurgla, pelos senhores da guerra, não conhecido como Kutus. Só uma raça aniligna. Deixa eu ver... É? Assim... Deixa eu ver... Ah! Nossa! O que é esse cara aqui? Tá bom, vamos lá, voltar. Aí o... O jovem abrindo as rotas lanternas, é a ditadura do Sinestro. Aí você pode ser divorçado pelos guardiões. Para ser bonita, a Katmatoia, líder de uma união de resistência da L.D. Kukur. Ela vai ser... Ela... É... Deve sentir a proteção de Sinestro e perde seu povo de C.C. Como sua cidade. Ela vai estar no meio de contato com as outras razas anilis. E tem contato com os seus espíritos de todo na... 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 e assim diz aqui eu não tenho uma de força para os guardiões e todos os guardiões hoje nasce da um mundo governado por seis balingos que eu dei os lanternas e os guardiões e que ele é é um miá-lo no entanto o sujeito é tipo missão onde ele cálculo o sinestro agredito e injustiçado por seus antigos mestres e agora eu dei tanto quanto os guardiões é que ele vai que é um anel para ele ou ele usar no meio do vídeo votou na matéria positiva em busca de um sinestro inimigo mas poder usar a tabla de lanteras é de vida a faqueza da sensação de poder quem perdeu a cama ela pensadas disso nós como jovem inimigo mas o dia do sinestro sempre em forma de levantar é depois de ter vida em pé 15 tá dando por isso vai ser sujeito mas ele vai ser abençoado em uma boleta velho de burral o levo de volta para o seu universo pois que a juiz de se contar a justiça o juiz de são dos guardiões então o anel na boleta do anel da dona verde sinestro acaba e continua a ameaça ao tentar atacar os guardiões para vender ao antes de se desfassar de ao com uma reunião azul na tela das vidas para você ver o poder dos seus anéis vale o monstro vai querer usar esses anéis então o guardiões é o cara da repórter sinestro e eu vou aí que eu vou em direitos de pedir o bidon de versos ali por dia dos guardiões depois eu me invitei dos pausquis é o trabalho feminino das amarras elas constam a visão e que a espada é para eu não fugir é mas eu disse o sinestro que se consegue se libertar do meio da malitação mental de deus logo colocou do certo setor 10.600 empunhado em um borde de quase limitado mas os sistemas estelares entre as até famílias conjugadas pela toba dos amperas é culpa de vários genocídios se não é ser levado ao julgamento novamente pelos membros da toba os tenham ocupado eles condenam a morte e executam a enganar o borde de uma surcinça para aceitar o power mas também eles enganam e quando o sistema estava na bateria ele também fez uma descoberta sobre ele também fez uma descoberta sobre ele e se veio a de uma faixa e se ama ela e os anéis então na bateria é uma tentativa rodórdão esperando de arrastar os poderes de seus comer os anéis e não interromp o sinestro cujo espírito está condenado a esse peso de um borde de uma faixa e tal a identidade no entanto o sinestro obtém uma vitória pessoal de uma empresa ama ela seja uma identidade que você ainda conhece que tem como palax a peça funicação viva domino mesmo que a vontade de agir a empatia é contra a parte verde de palax e não a pressão da mutação da folha de vontade tá então é é um ser onde pode contar isso que vai dar um calor e eu e aí e aí e Eu nunca fiz uma vez a origem dele, nossa, vou deixar pivado tá, vamos botar aqui, então vai ficar atarradas as rossas, vai ficar com certo tamanho do dólar, deixando o maior tipo, na verdade, vou deixar o jogo aqui, vou deixar o jogo aqui, então, isso é mais de uma vez só a vida, vou deixar o jogo, então vou deixar o jogo aqui, vou deixar o jogo que precisa passar a vida, e não vou deixar o jogo aqui, então eu só vou deixar o jogo Sinelis Cops of War, então vai ser a Toba Sinesto, essencial para nós comentar sobre a A, A, ou a Toba Sinesto, a Toba Amarela, a Toba Amarela, então é muito essencial comentar, e ele vai se sumir com o Timoritor, vai ter a Toba, ele vai ter a Toba, também vai ter a Guerra da Luz, a Rande Mais Dens, e que interessante,兵os Anéis, resolve,атели estado com aо idade, iniciou, está com um rato que poderia, andar na Raze, um anel, o anel, e onel deste jésico ele vai ter o ato da radioão do Sinestro, que é uma plateau, eias Crusoe um CP, o miljão de quatro portugues, toma o seu inimigo entre aバte e acata,veto de Klugger, Mimbele,lembert e seu povo, e as coudela sinesto, como são experienced, os aliás vocês vão me pareceu é o micro, aqui um antigo cúpe, como ele volta para o espaço são desligados os sinais do corpo está a galera a origem é a mesma dos sinais novos escolheiros tá vai ser embora algumas origens vai ser é reputada não é de conta o que vai precisar também vai evitar o maringa é o é o é o é também vai ter o Não sei se estava comentando sobre eles, vai ter outro AMAN que eu vou comentar, ele vai ver que ele vai matar o anel magnético, tem Star Rebirth, vamos falar sobre o poder da unidade, tem Auto Intelecto, Anel de Energia, Amém de Variedade, Amém de Alava Árvore, a missão permite voo, força sub-humana e condições de luz, com o uso do anel de poder, instituição psicológica, compreensão, nota ao meio de equilíbrio dos luzes, estabelecimento e coeficiente, hábil combate com a corpula, o desafio dos super amigos, super friends, legends of the super friends, Superman animated series, Liga da Justiça, Dress Limits, que eu vou até que ele vai ter um, 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 vai ter um combo, esse vai ser o azul, também, 4,5, Tectugas, Batman, 3,17 que o Batman usa o anel, Batman e The Buddy Boat, Dewylander anime series, New Cycle e Annie Prince of the Hill Girls, vai aparecer na série do Angel Max, Green Lantern, meu vô, rain e gabarice desmiota, Bela Vida para mim o meu disco é algo, Bela Vida por Mark Stonger, e também tem The Nego de Super Heroes Comics, Oficinação ao Cinema, The One Letters, Brave Me A Power, The One Order, também The One Letters, The One Letters, The One Letters, The One Letters, do celular aqui também tem um monte Poco Pop tem um monte então eu tem um monte Poco Pop a gente já disse acho que tem um jogo hoje mesmo, Duplo Solar tem versão da Ultima Test acho que foi o desafio e tem uma outra versão imagina que você não tem tem uma outra versão que é do filme da Natana Verde ele com uma Natana Verde ai o regime e o do não vai falar mal esse dois aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí